Fala, galera! E aí, tudo bem? Como é que vocês estão? Rodrigo Sângelo! Tamo junto! É isso mesmo! Quanto tempo, né? Tava morrendo de saudade de vocês, seus lindos maravilhosos! Tudo legal? Se você não me conhece, eu sou Rodrigo Sângelo e esse é o canal da Família Sângelo. Nós estamos com mais um vídeo, com mais conteúdo para vocês. Se você já percebeu, ultimamente nós estamos conhecendo bastante Portugal, né? Você vê que o nosso canal é algo muito diferenciado, né? Não é um canal só informativo, também é um blog, eu falo da minha família, eu falo do meu dia a dia, eu falo do meu trabalho, eu falo das minhas experiências. Ou seja, eu procuro passar o máximo possível das minhas experiências aqui em Portugal e tentar compartilhar com vocês de alguma forma, tentando agregar valores, tentando gerar em você também esperança, né? Para você que tem esperança de sair do Brasil e proporcionar um país onde te dá uma segurança maior, uma educação e uma qualidade de vida. O intuito do canal nunca é incentivar ninguém a nada, mas simplesmente, se você pensa em migrar, se você pensa em ter uma nova oportunidade em outro país, faça da maneira certa, ok? O inteligente aprende com seus próprios erros. O sábio aprende com o erro dos outros. E o tolo não aprende com o erro dele e nem o erro de ninguém. Então seja sábio, ok? Aprenda com o erro das outras pessoas. Não precisa aprender com seus próprios erros. Para que você vai quebrar a cara? Veja o erro que as pessoas cometeram e não cometa os mesmos erros. Então, primeiro, faça um excelente planejamento. Aproveite esse momento agora para se programar. Se programar de verdade. Afinal de contas, você não está vindo a um passeio turístico. Afinal de contas, você não está vindo hoje para voltar amanhã. Você está tomando decisão de vir para um país novo. onde a cultura é diferente, onde tudo é diferente, mas é um país acolhedor. Lembre-se sempre disso. Eu sou muito grato a Portugal. Eu sou muito grato aos portugueses. A cada dia mais apaixonado por Portugal. Amando esse país. Sentindo aquela vibração, aquela energia positiva. Hoje mesmo, depois de um dia de trabalho. Antes de levar minha esposa para o trabalho agora, nós paramos, saímos um pouquinho. Enfim, estivemos um momento juntos, comemos algumas coisinhas e tal. Sabe como é que é, né? Enfim, uma distração. E eu estava conversando com ela. Uma das coisas que eu não me esqueço. É quando descemos aqui em Portugal pela primeira vez. É isso mesmo. E nós fomos para o aeroporto. E as primeiras palavras que nós ouvimos dos portugueses quando chegamos aqui. Foi uma, como é que eu vou falar para vocês, uma experiência. A ficha tinha caído porque nós estávamos realmente em Portugal. Até então, estávamos como vocês. Vendo vídeos e vídeos e vídeos no YouTube. Chegava até ser joativo. Minha esposa não aguentava mais. Toda vez que ela ia no quarto ou na sala, eu estava assistindo o vídeo do YouTube. Colhendo informações. Colhendo conteúdo. De toda maneira, eu tinha que encontrar uma saída para sair com a minha família do Brasil e chegar em Portugal. E esse dia tão sonhado chegou e aconteceu. É verdade. Mas não se parou por aí. Depois de eu vir para cá, para Portugal, com a minha família, com a minha esposa e com meus filhos, o que aconteceu? Existem dois tipos de pessoas. As que influenciam e as que são influenciadas. Você tem que saber, primeiro, que tipo de pessoa você é. Graças a Deus. Depois que eu vim para cá, o meu irmão mais velho veio. Os outros vieram. As minhas irmãs vieram. Sobrinhas vieram para cá. Amigos estão morando cá em Portugal. Através da minha decisão. Então, tem coisas que você faz na vida que você acha que não vai influenciar ninguém. Não é verdade? Você está muito enganado. Existem pessoas que se esperem em você. Existem pessoas que seguem os teus passos. E existem pessoas que elas esperam você tomar uma decisão para tomar essa mesma decisão. Então, hoje eu quero falar com você. Portugal, ele quer receber os brasileiros ou não quer receber os brasileiros? Será que realmente o turismo em Portugal vai acabar? Será que os brasileiros vão ser barrados em entrar em Portugal? Pessoal, são perguntas que não se calam. As pessoas sempre estão perguntando a mesma coisa para mim. Vamos lá para a sala terminar esse papo. Vocês viram a mofada que top que eu ganhei? Essa é minha e essa aqui é da Mércia. Beleza? Deixem nos comentários qual mofada é mais bonita. Eu já sei. É a minha. A minha é a mais bonita, não é não? Beleza? Pessoal, eu estou muito feliz, tá? Porque vocês estão se inscrevendo no canal, estão compartilhando com toda a gente aí nos grupos do WhatsApp. Se você não me segue no Instagram, vai lá fora. Rodrigo Sângelo Oficial e Mércia Sângela também. Ok? Me segue lá no Instagram, tá bom? Sempre dando dicas com os conteúdos, fotos, passeios para compartilhar com vocês. E outra coisa. Ative o sininho de notificações. Você que não é inscrito, se inscreva no canal. A gente não consegue agradar todo mundo. Outra coisa. Muitas pessoas me chamando no direct também. E algumas pessoas ficaram até chateadas comigo. Por que, Rodrigo? Porque eu demorei para responder. É isso mesmo, pessoal. Mas eu faço de tudo para responder todas as pessoas. Tá bom? Porque eu me lembro que quando eu estava no Brasil, que eu estava vindo cá para Portugal, eu tentei me comunicar com inúmeras pessoas. Resultado? Não consegui falar com ninguém. Vim para Portugal sem conhecer absolutamente ninguém. E você já sabe o desfecho dessa história. Depois de dois anos e meio, estamos cá nós, estabilizado, felizes, contentes. Nós vamos terminar esse papo na sala, que eu vou falar para vocês se o governo português quer que você venha para Portugal ou não. Vamos esclarecer esse assunto de uma vez por todas. Então, galera, continuando o nosso papo. Estava no quarto, resolvi vir para cá. Ficar junto com o Arthur Põe Põe aqui. Você não foi no canal do Arthur Põe Põe? Vou contar a tabela aí, Arthur Põe Põe. Quer ficar com o papai? Se você não foi no canal do Arthur Põe Põe, vai lá no canal dele, Arthur Põe Põe. Beleza? E segue ele no Instagram, Arthur Põe Põe. Beleza? Então, olha o que está aqui hoje. Vitória Sângela. Como é que está, Vitória? Tudo bem? Bem contente? Não disse isso, não. Eu não disse isso. Eu só disse que é demais. Tudo tem o seu tempo, mas provavelmente já chegou o tempo dela. Vamos lá, pessoal, voltar ao assunto, tá? Muitas pessoas estão perguntando, será que realmente as portas se fecharam para a gente que está no Brasil e tem o desejo de ir para Portugal? Pessoal, existe uma frase que contra fatos também no argumento, né? A grande questão é o seguinte, a gente tem que entender que, eu estou até lendo essa notícia aqui agora, que eu vou mostrar para vocês aqui, tá bom? Em relação da União Europeia, né? Travar aí o Brasil e qualquer outros países que estejam passando por esse grande problema. A realidade é essa. Toda a gente está com medo, toda a gente está preocupada, tá bom? Com essa falta de instabilidade, ok? Eu confesso para vocês que na minha região, na região de Santarém aqui, as coisas estão funcionando, as coisas estão caminhando, tá bom? Quando eu digo isso, eu digo supermercado, sabe? Eu digo lojas, eu digo shopping, os bancos, tá? Os bancos estão funcionando normalmente, farmácias, cafés, as coisas estão andando, tá? As coisas estão caminhando. É claro que as pessoas estão tomando todas as precauções necessárias, beleza? Vamos lá. Eu quero que você analise comigo agora e faça aquele cálculo... Realmente? Mental. Que? Mental. Mental o quê? Calculo mental, não. Não, não. Tem outra palavra. Não tem aí. Friamente, né? Vamos associar friamente, é isso? Tem. Não sabe também? Não é legal. Tá bom. Vamos analisar agora, friamente, é isso? Friamente? Friamente, né? Vamos analisar agora, friamente, os fatos. Qual o país... Presta atenção. Que vive sem turista. Beleza? Qual o país que vive sem a mão de obra de imigrante? Mesmo que não tenha uma mão de obra qualificada naquela área. Gente, todos os países precisam de imigrantes. O imigrante é o combustível da locomotiva que movimenta o mercado de trabalho. É isso mesmo. Seja na área da restauração, seja na área da hotelaria, seja na área da construção civil, seja na área da... Enfim, gente, do transporte. Você vê que hoje os imigrantes estão trabalhando em todas as áreas. Existem as dificuldades. Mas é claro que logo, logo, tudo vai se normalizar. As coisas vão voltar para o normal. Essa é minha fé. É nisso que eu creio. E é nisso que eu estou passando para você. Agora, tem pessoas entrando em desespero, tá bom? Tem pessoas ficando desesperadas, tem pessoas ficando atônicas, tem pessoas que, sabe, falta ter um infarto, achando que acabou a esperança, achando que acabou a oportunidade. Nada disso. Isso vai passar, ok? Portugal reconhece, tá bom? Que os turistas brasileiros, muitos que vêm para cá, vêm como investidor, tá bom? Tem muitos milionários brasileiros investindo muito forte aqui em Portugal. Mas é muito forte na Europa. E tem aquelas outras pessoas também que fazem o trabalho braçal, né? As pessoas que vêm ser um microempreendedor e as pessoas que vêm fazer um trabalho normal também, que vêm trabalhar em empresas, em companhias, vêm abrir o seu próprio negócio, vêm trabalhar como autônomo. Só para você ter uma noção. Se Portugal não quisesse receber turistas ou não quisesse receber imigrantes, você acha que Portugal facilitaria a sua legalização? Portugal procura por pessoas que vão contribuir com o desenvolvimento social, econômico do país, tributário do país. Você que tem o pensamento de vir para cá contribuir, sabe? Contribuir com o país, contribuir com o crescimento, você vai contribuir na segurança social, você que vai trabalhar, enfim. O país, ele te recebe de braços abertos. Eu digo isso por experiência própria. Depois de dois anos e meio aqui em Portugal, eu até vou... Vai ter um vídeo sobre o aniversário do meu irmão, que nós fizemos agora, reunir toda a minha família. Só para vocês terem uma noção. No Brasil, dificilmente a gente conseguia estar junto. Alguns moravam no Rio de Janeiro, outros moravam em São Paulo, minha irmã morava em Minas. Né, Vitória? Era difícil meus irmãos estarem todos juntos. Então, eu tomei uma decisão, vim para Portugal, todos os meus cinco irmãos, comigo são seis, todos estão cá morando em Portugal, por uma decisão que eu tomei. Então, minha palavra hoje para você é, erga a tua cabeça, tá bom? Tenha ânimo, tenha esperança, tenha fé em Deus, que eu tenho certeza, que você que vai vir do Brasil para cá, que você que tem esse sonho, que tem esse projeto, Deus não vai permitir os seus sonhos ser frustrados. As portas vão se abrir, Deus vai se honrar, te honrar a você, tá bom? E outra coisa, venha para Portugal com a mentalidade aberta. gentileza gera gentileza. Venha para cá, lembre-se que você está vindo para uma terra que não é sua. Você vê no YouTube, muitas vezes sou bombardeado, recebo inúmeras críticas de portugueses, e às vezes eu nem preciso me defender, outros portugueses já saem minha defesa, enfim, às vezes não preciso justificar nada, ok? As pessoas vêm justificar-se por mim. Por quê? Porque eu estou num país que agora eu posso dizer que é a minha primeira casa, tá bom? É claro que há pessoas que não gostam de imigrantes, isso é fato, existe em qualquer área do mundo, qualquer parte do mundo, pessoas nos Estados Unidos, enfim, em qualquer outro lugar. Imagina você num país e começa a receber muito imigrante, muito imigrante, você vai se sentir amedrontado ou agido. Então, sempre trate as pessoas com muito respeito, com muito carinho, hoje eu trabalho numa empresa com vários portugueses, hoje eu conheço inúmeros portugueses, então a gente acaba, muitos assistem o meu vídeo, então eu quero dizer uma coisa pra vocês, eu estou muito feliz cá em Portugal. É por isso que eu tenho, da minha maneira, do meu jeito, eu não tenho conhecimento histórico sobre Portugal, mas eu tenho visitado várias cidades, vários palácios, castelos, eu tenho tentado mostrar pra vocês, a cultura é aqui de Portugal, sabe, uma história linda, uma história rica, uma história nobre, tá, eu tiro o chapéu pra Portugal, eu tiro o chapéu pros portugueses, e eu estou muito feliz com minha família, de estar aqui em Portugal. Até minha filha agora, tá 50%, brasileira, 50%, você é mais brasileira ou portuguesa? A resposta é que... No momento... Vai lá. Ai, gente, não quero dizer, não quero falar, não quero saber, o seu comportamento, as suas atitudes, a forma com que você se veste, como é que está? Está mais pro Brasil, está mais pra Portugal? Portugal. vamos fazer junto. O Simon falou aqui, vem cá no centro. O Arthur agora, já está a falar português também. Vamos receber o Arthur com a informe. Chega aí, Arthur. Fala o português com o pessoal, como é que tu estás? Fala aí. Pá, eu estou muito... por isso, meu pai, deixa eu te falar, gente, é muito divertido. é isso aí, está certo. Fala aí, fala aí. Ares, está bem. Fica no meu canal, gente, meu canal é o Turfiche, gente, bate lá, belaica, e para o meu Instagram, tomei, pai. Valeu. É isso aí, gente, está vendo? Português também. Enfim, então, é isso aí, pessoal. Espero que você tenha gostado desse vídeo, foi um vídeo bem rápido, bem direto, para falar para vocês, sim, que o governo português, de uma forma ou de outra, ele apoia. Ele apoia os imigrantes, ele apoia os brasileiros que estão cá em Portugal, tá bom? Eles nos dão título de residência, eles nos dão cidadania, agora é claro que a pessoa que vem para o país contribuir com o crescimento, isso é muito importante, você que vem para cá, eu não estou falando daquela pequena minoria, daquela meia duça que vem para fazer baderna, para afrontar, ok? Lembre-se, você está chegando em uma casa que não é sua, as pessoas estão te recebendo bem, de braços abertos, tá bom? Estão te dando um documento, ok? Estão permitindo você crescer dentro do país, isso é muito importante, isso não tem preço que pague. E para você que está no Brasil, não perca o seu foco, continue se planejando, continue fazendo contatos, agora vai no Instagram, agora me segue lá, Rodrigo Sângelo Oficial. Se você não é inscrito, se inscreve no meu canal, isso mesmo, para você conhecer um pouquinho mais da minha família, do nosso dia a dia, beleza? Pessoal, eu quero dividir muito mais coisas com vocês, tá? É que eu tenho trabalhado bastante, seis dias agora, mas eu sempre tiro um tempinho, as pessoas sabem, eu sempre tiro um tempinho para responder no grupo do WhatsApp, para ir lá no Instagram, sabe? Para falar alguma coisa que te motive, alguma coisa que te esclareça, eu nunca falo para você, nada é fácil, nada cai do céu de mão beijada, a única coisa que cai do céu é chuva, mas se você tiver Deus no coração, se você tiver muita fé e determinação, eu tenho certeza que você vai chegar lá, tá bom? Portugal espera por você, beijo no coração, né Vitória? A gente se vê até a próxima, e se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve no canal, compartilha agora esse vídeo com todos os seus amigos, e eu tenho certeza que logo, logo quando você chegar cá em Portugal, a gente vai tomar um café junto, tá bom? Olha aqui o Spider-Man, uau! Fala com o pessoal aí, para se inscrever no canal então? Se inscreve no canal, gente, eu sou o meu pai. Não, você tem que falar, é português, pessoal, português, português mesmo, Em Portugal, eu tenho em Portugal, gente, e muitas coisas aqui em Portugal, então deixa o like, eu lhe vejo meu pai, valeu! seu pai, oi! E aí E aí E E aí E aí Oh, 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 everywhere we go, everywhere we go